Eu quero te ver pra te contar o meu dia pra você Os meus planos ficando me dá o teu carinho, carinho Eu sei pensar em te perder, é mais que pode oferecer A vida, o mundo, é tudo, é lindo, é lindo É lindo demais, que voz é essa, meu Deus, Laila, demais Lembra, lembrou demais Gente, olha só, falar de coisa boa, aí você vem comigo que eu vou falar de coisa Mais coisa boa ainda, olha só, a campanha Teleton 2018 já começou E você pode fazer a sua doação e ajudar a escrever um capítulo de superação Na vida das crianças, da AACD Pra quem tem telefone pós-pago fixo ou celular O 0500 é uma opção muito prática Basta fazer a ligação e ouvir a mensagem da Poliana até o final E pronto, a doação é debitada diretamente na fatura do telefone Aí, olha só, pra quem quer doar 5 reais O que é que eu faço? Ligue 0500 12345 05 Pra doar 20 reais é 0500 12345 20 Pra doar 40 reais 0500 12345 40 No site você encontra outras formas de fazer sua doação Lembrando que hoje, né, sexta-feira e amanhã, que é sábado, tem Teleton Na programação do SBT, do nosso SBT Teleton 2018 Juntos nós somos extraordinários Olha aqui que lindo Essa aqui é a Laurinha, ó Paciente da AACD Beleza? Vamos seguir no samba? Grupo Idem agora A entrevista com vocês Gente, é, vamos conversar Você, já vai conversar Ele tá fugindo, Laila Ele tá fugindo, Laila Ele já queria ir pro pagode Gente, vocês viram, né Fez a abertura, a gente já comeu feijoada, já rimos Mas queria agradecer sempre a presença de vocês Marcel, Anderson, Márcio Que já vieram uma vez só, vieram duas Na verdade, é a segunda Porque eu vou tanto pro show deles que eu me perco Eu me perco, eu pensei que ele joga Mas eu que tô lá Gente, no vocal, Márcio e Anderson Quanto tempo já de grupo? Fala um pouquinho do grupo Idem Pra quem ainda não conhece, que eu acho muito difícil, né O grupo Idem tem 16 anos de história, certo? Eu sou da banda há 10 anos O Anderson tem o que, Anderson? Eu tenho dois anos Dois anos, certo? Os jovens, né? A gente já tem um DVD Só que ele não foi lançado por uma questão da imagem Que ficou, não ficou muito boa E tem, assim, vários CDs já Tá com o projeto agora de gravar um novo CD e um novo DVD agora pra 2019 Ah, por favor Me chame, me deixe lá na primeira fila Junto com o Laila e a Deirão, viu? E a feijoada E a feijoada Desobrável Né? Marcel também tá muito tempo? Marcel tá... Eu faz acho que dois anos Dois anos Marcel era do Cavaco E agora tá fazendo violão Mas ele toca tudo Ele toca tudo, na verdade Falta um, mas vai ir Gente, a agenda é concorrida Eu sei que vocês fazem muito show Então eu queria que vocês divulgassem pra quem tá aí em casa Aproveitar nesse fim de semana É Hoje a gente vai tá lá no Feitosa No Churrasquinho do Zé É isso Amanhã Na Esquina dos Artistas E logo após Lá no Maikai Domingo a gente tá na... Na Cultura dos Bairros Pela Seculti O local a gente vai dizer Até amanhã Porque sempre é assim Eles dizem sempre um dia, dois dias antes Certo? A gente põe nas nossas redes sociais aí Pra galera ficar sabendo Vem, sigam Instagram Como é que tá? Grupo Underline Idem Aí tá lá no Tudo de Bom também Vocês podem clicar lá e seguir Isso Também E tem novidade, viu gente? Novidade boa Agora pro dia 1 de dezembro Certo Dia 1 de dezembro A gente vai tá lá no Praeiro, certo? Lá no francês Com a feijoada do Jamil, certo? Feijoada do Praeiro, Jamil Grupo Idem E o Marcafé Do nosso parceiro Guga Show Então todo mundo convidado A partir do meio dia A gente tá lá fazendo esse show maravilhoso Que ano passado a gente também esteve E foi realmente incrível Então Dia 1 de dezembro Que horas de comércio já tem horário? Meio dia Meio dia Então dá, meu Deus do céu É pra sambar horrores, viu? Nesse dia Com certeza Já vai com a sandália Pra ficar pé na areia Caipirinha Água de coco E a cervejinha Ai meu Deus do céu Vamos cantar então? Só queria falar rapidinho Do nosso patrocinador Sim, que patroou Queria agradecer a 2 Academia A 2 Fight Mercado Face Pra Improduções O personal Iedo Gonçalves Nutricionista Rafael Landa E mandar um alô A barbearia do Júnior Meu parceiro lá do Murilo Porque já corta há 5 anos Estão deixando meio tudo gato Já são gatos Vocês viram? Também quero mandar um abraço Pra loja que me veste Sim, que eu vi que você Você é top Eu tava preso as boas Foi só pra apresentar a coleção Da loja exata Que manda um abraço pro chocolate Pra o Silvio também Rapaziada que tá assistindo a gente aqui Beijo pra quem acompanha Nesses meninos A gola da vida, né? O público Que vocês levam a loucura sempre Com certeza Graças a Deus A gente já tem uma galera aí O público ama vocês de verdade A gente sente isso Né? Porque eles têm essa energia boa Vamos de samba? Vamos? Vamos agora sambar? Vamos meninas? Vamos, vamos Porque a gente vai comer Agora vamos levantar, né? Vamos dançar, né? Tem um pouquinho Deixe de lado Deixe de baixo astral E pra cabeça E pente o mal Que agindo assim Olha a glória, gente Coragem É que em cada experiência Se aprende uma lição E os astrofim por amar assim Me dediquei Mas foi tudo Sabe, canta Pra que se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda a força e a dor E assim Suco virado Tem que lutar Tem que lutar Não Não se apagou Só se entregar A quem te merecer Não estou dando nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho É pra te ver Feliz O meu conselho O meu conselho É pra te ver Feliz Feliz O meu conselho É pra te ver Feliz Tem que ser assim Tem que ser animado Você tem que buscar Essa necessidade De se reinventar Sempre E as pessoas estão aí Pra curar Essas dores Essas mágoas Que a gente tem Nas relações E o pagode Traz isso também Nas levas Tem que deixar de lado Esse baixo astral É sexta-feira Minha gente Eu quero agradecer demais Laila Olha semana que vem Tem mais dicas Tem sim E tem tema também A gente foi às ruas Eu e a Laila E o tema é Rede social Atrapalha relacionamento? Não Atrapalha Não Eu mesmo acho que atrapalha Agora acredito você Vou dar um spoiler aqui Teve casal lá Ah, não foi Laila? Que disse que tem Senha um do outro Certo Muito bem Obrigada Eu também Eu não sei como é isso A gente é final A gente é final É a felicidade de cada um Laila disse que é super saudável O que? Vamos embora? Ai, não grite comigo Que eu já sei de a feira Meu amor Gente, obrigada pela companhia Essa papézuca deu tudo de bom Laila, aderam Siga o Aderam, viu? Será sempre pra dizer Aderam Machado Viver aromas e sabores Amei Agora eu vou passar bem Meninos, obrigada Vamos com o samba? Vamos Vamos fazer a moça Vamos Vamos fazer o almoço de trabalho Valuta Muito bem Beijos e isso Bom fim de semana Parabéns Quando alguém Me diz que não dá mais pra continuar Me deixa o coração aberto a sangrar Não desistava a lutar Vence a batalha Tanto sofri por te amar O que mais quero é escutar Eu quero ouvir você dizer Te amo, te amo Parabéns Parabéns Parabéns